Bem-vindos ao programa Quem Sabe Soma e Ganha. Estamos de volta mais uma vez para dar prêmios. Prepare os vossos telefones para fazerem as chamadas através dos números 646-2008 e 646-2011. O prêmio para esta semana é o telemóvel Alcatel 1B da operadora Unitel T+. Para ganhar é só responder em certo as questões do dia. E hoje temos as seguintes perguntas. Primeira, qual é a quarta letra do alfabeto? Segunda pergunta, quantos dias tem duas semanas? Quem mais chamadas fizer e responder corretamente as questões, ganhará 2 mil escudos de saldo da operadora Unitel T+. Ligue agora para os números 646-2008 e 646-2011, porque as respostas só são válidas através das chamadas telefônicas. Repita as perguntas. Primeira, qual é a quarta letra do alfabeto? Segunda pergunta, quantos dias tem duas semanas? Estamos aqui destilados à vossa espera pelos números de telefone. Tome iniciativa emediata sempre. Chamem e respondem, porque a sorte estará mesmo do vosso lado. Um beijinho e até já!